A gente fala agora de um outro crime, né, que chocou toda a cidade, todo o estado, que foi a morte daquele jovem, do Richard, tudo por conta de uma discussão, por causa de uma pipa, né? E a família e os amigos desse jovem vai realizar uma homenagem, um ato, um evento aqui em Três Lagos neste final de semana? É, Ana, é um caso muito triste, né? Eu acabei de conversar com a dona Cléo, né? Acabei de conversar com ela há poucos minutos, né, a mãe do Richard, né, que ainda continua sofrendo muito, né, com a morte precoce aí, né, do Richard Viegas, né? E aí, Ana, no dia 22, o Richard iria comemorar aniversário, então a família, o que a família decidiu? A família decidiu se reunir no local aí onde o Richard foi alvejado, como forma de manifestação, o pessoal vai vestir aí, né, uma blusa em homenagem e distribuir alguns saquinhos surpresos e soltar balões brancos. A gente tá aqui, Ana, no local, mais especificamente, onde aconteceu, né, onde aconteceu toda aquela repercussão toda com relação à devida pipa, né? Foi mais ou menos aqui nesse local, aqui onde nós estamos, aqui no Orestinho, aqui em Translagoas, a gente conversou com alguns moradores aqui da região, a hora que a nossa equipe de reportagem chegou, e aqui é um local muito comum onde crianças, onde jovens, onde adultos, né, vem pra cá, pra quê? Pra soltar pipa. Então, especificamente, foi mais ou menos aqui, né, onde tudo aconteceu aí, aquele desentendimento entre o Richard, mais aquele rapaz que continua foragido, que através de uma briga aí entre o irmão do Richard, o Richard foi defender aí o irmão, acabou aí levando um tiro na nuca, né? Então, foi mais ou menos aqui o local. E aí, Ana, eu conversei com a dona Cléo, tá com poucos minutos que eu conversei com a dona Cléo, a dona Cléo tá se recuperando, né, de uma pneumonia, ela ficou internada, viu? A dona Cléo ficou internada aí durante alguns dias, né, e eu acabei de conversar com ela, tá se recuperando, né, no comecinho da tarde, né, a gente já marcou aí uma visita aí pra dona Cléo, né, pra gente tentar ajudar e divulgar também, né, as pessoas, amigos, familiares, que querem prestar aí uma homenagem aí do Richard, né, que no dia 22 estaria aí comemorando aniversário, então vai ter essa manifestação aqui no local onde ele foi alvejado aqui, vão soltar aqui alguns balões brancos e o pessoal aí que quiser ajudar, né, é só entrar em contato aí com a família da dona Cléo, né, com ajuda aí com os balões brancos, mas aqui vai ser o dia, né, que vão fazer toda essa homenagem aí em forma também de manifestação ao Richard Viega, né, no dia 22. Agora, Ana, vamos falar do... que a Polícia Civil, né, já divulgou aí há alguns dias, né, a foto pra que a população possa ajudar e a localizar, né, ao Lucas Frazão da Silva, o vulgo Baianinho, viu, ele que foi acusado de matar com tiro na nuca aí o Richard, né, de 19 anos, né, durante essa discussão que a gente falou aí por causa de uma pipa, esse crime que aconteceu no dia 25 de junho foi num domingo, né, segundo familiares aí o Richard teria se desentendido aí com ele, né, e aí o Baianinho aí acabou acertando aí um tiro aí na nuca do Richard, portanto, se você tem alguma informação aí sobre o Baianinho, né, qualquer informação sobre o paradeiro aí pode ser enviada para um número que a gente vai falar aqui agora, que é o 992-2682-10 ou através também de outro telefone, que é o 3929-1173, não é necessário se identificar, portanto, aí, infelizmente, o Baianinho continua foragido, não é, não?